Salve, salve família gerações, beleza vocês? Cleitão aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal. Família, vira-se o rápido básico pra mostrar pra vocês. Olha só que canarinho lindo, ó a febezinha dele linda, ó. Que show de bola. E quero mostrar pra vocês aqui, ó, o que dá alegria aí pra todo criador. Hoje agora é hora de limpar aqui as gaiolas, né? A gente já começou a limpar as gaiolas do outro lado. Chegamos agora nessa bateriazinha de gaiolas aqui. E tem coisa mais satisfatória do que isso aqui, ó, família. Ó, 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 sinal de que temos mais filhotes por aí. E esse casal aqui, galera, era um casal que parecia gato e rato. Bringava o tempo todo. Se acertaram. Então aí, ó, até porque eu não tinha outro machinho pra passar com essa fêmeazinha mesmo. Vocês que acompanham o canal sabem que um outro machinho, Agatha Vermelho Intense, que a gente tem que, acabou ficando doentinho. Na questão, ele é até melhor do que esse aqui na questão de cor. Mas, como ele adoeceu, a gente teve que passar essa fêmeazinha aqui com ele. E vamos ver o resultado? Bora ver o resultado aqui pra gente ver direitinho aqui, ó. Pera aí, não bebelisca não, mamãe. Dá licencinha aí, né? Dá licencinha. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Olha só, galera. Que coisa show de bola, olha lá, ó. Vamos tirar aqui pra fora pra gente ver melhor. Olha que coisa show de bola, galera. Olha aqui, ó. Olha só. Ih, parece que acabou de nascer um aqui, hein? Deixa eu ver aqui direitinho. Ah, não, não. São três mesmo. Porque tem um ovinho ali, ó, que não é dela, que tá com o xizinho ali. Vamos ver se nasce, tá? Acho que com um ou dois dias de diferença. Esse aqui tinha botado quatro ovinhos e tinha só três galados. E olha só, nasceram os três. Vamos torcer pra aquele outro que tá com o xizinho ali. Nasça também. Olha só que show de bola, tá vendo? Tá pedindo comida. Não tem coisa melhor, não, galera. Começou agora a época de reprodução de vez. Os filhotes não param de pipocar pra fora. E a gente vai ficando cada vez mais feliz. Olha, casalzão show. Machinho ali, ó. Fêmeazinha nevada. Coisa linda demais esse casal. Olha a femazinha ali, ó. Fêmeazinha nevada linda. Linda, linda, linda. Então é isso aí, galera. Não esquece de se inscrever no canal, beleza? Seguir a gente nas nossas redes sociais. Arroba Tom Geracois no Insta, Cleiton Gerações no Face. Gente, dá uma moral pra gente lá na nossa lojinha. O linkzinho da nossa lojinha vai ficar aí embaixo na descrição do vídeo e no topo dos comentários. Como sempre, beleza? Dá uma conferidinha lá nos precinhos que a gente tem lá. Ajuda a gente aí. Ou melhor, continuem ajudando a gente. Vocês já têm ajudado a gente pra caramba, beleza? Não esquece de compartilhar, curtir esse vídeo, deixar likezinho, que ajuda a gente aí também pra caramba. Eu conto com todos vocês, beleza? Até a próxima, pessoal. Fiquem todos na paz. Um forte abraço, Cleitão. E falou! E falou!